Pra vocês vejam só, eu paguei um cara pra vir aqui e fechar aquela janela lá, ó, de tijolo. Daí meia tarde eu liguei pra ele e digo, cara, tá pra dar uns ventos fortes aí, fecha a porta da garagem pra mim. Daí ele disse assim, tá, e o carro que tá dentro? Eu disse, não dá nada, pode deixar o carro lá, só fecha a porta. Fecha a porta da garagem. Aí ele pegou e fez isso aqui, ó, deixou a janela lá, né, não mexeu mais na janela. E olha o que que ele fez aqui. Fechou a porta da garagem, olha aí onde tá o carro, agora como é que eu tiro pela janela? Aí ele disse, ah, tu disse que era pra fechar a porta da garagem, eu fechei.